E aí galera, aqui é a Carol e bem-vindos ao ASUS Brasil ROG. Esse aqui é o MG278Q, um monitor com 144 Hz, 1 ms de tempo de resposta, painel TN e temos aqui também, que eu acho que é o mais interessante, WQHD de resolução, ou seja, 2K. Mais detalhes depois da vinheta. Então gente, esse aqui é um monitor focado um pouco mais para o público gamer. A gente vai ter uma taxa de atualização de 144 Hz, tempo de resposta em 1 ms, 27 polegadas, resolução de 2K ou WQHD, como vocês preferirem. Temos também um painel TN, que claro, é o que proporciona essa taxa de atualização maior e também vamos ter o AMD FreeSync, para o pessoal que utiliza placas de vídeo da AMD vão poder fazer utilização aí dessa tecnologia, que sincroniza os quadros gerados pela sua placa de vídeo com os quadros mostrados, então, pelo nosso monitor. Esse monitor conta com duas portas HDMI, uma porta DVI e uma DisplayPort. Mas presta atenção que uma das portas HDMI, ela só vai ter suporte a 120 Hz. Essa porta com uma performance um pouquinho inferior, ela vai ser HDMI-2. Está bem escrito no monitor, então você não corre esse risco de fazer a conexão errada. Quando você for utilizar, então, 144 Hz, você tem a opção de utilizar a HDMI-1 ou também a DisplayPort. Como a gente tem aqui um monitor que tem 27 polegadas e é WQHD, ou seja, uma resolução acima da Full HD, a gente vai ter uma densidade maior de pixels. Isso faz com que a gente tenha imagens mais detalhadas, mais nítidas, mais definidas, e a densidade de pixels, que vai ser de 109 pixels por polegada. Para cuidar dos nossos olhos, a gente vai ter a tecnologia Ultra Low Blue Light. Blue Light, ou luz azul, é aquela luz que cansa os nossos olhos. Para que a gente possa ficar mais tempo na frente do computador, para que a gente possa render mais, é interessante em casos em que a luz não é tão importante, por exemplo, se você está só navegando na internet, lendo ou escrevendo alguma coisa, você pode diminuir a emissão dessa luz e, dessa forma, você acaba rendendo mais tempo na frente do computador. Junto, também temos a tecnologia Flicker Free, que faz com que a oscilação da tela seja menor e isso também força menos nossos olhos, consequentemente, mais tempo na frente do computador, seja jogando, seja trabalhando. Esse monitor conta com algumas tecnologias voltadas para o público gamer. A gente vai ter o Game Visual, que vai te dar alguns presets de contraste, saturação e cor. Por exemplo, a gente tem um preset pronto já para os jogos de FPS, para os RTS, para os RPG, para os MOBA. Se você quer também assistir a um filme e ter um clima um pouco mais de cinema, temos também um preset para isso. Se você precisa da configuração SRGB, temos também isso. E claro, para o público que é mais focado na parte de game, temos inclusive a tecnologia Game Plus. Ela vai dar alguns cheats. Vamos lá. A gente tem uma mira que vai ser sobreposta à aplicação, que te direciona e te mostra qual é o centro da tela. Então, se algum jogo, por acaso, não tem essa função, você pode utilizar essa função direto do seu monitor e escolher entre três miras disponíveis. Temos também um timer de 30, 40, 90 minutos, para que você possa fazer a melhor utilização de acordo com o jogo que você está jogando. E também temos o FPS Counter. É um contador de FPS. Com ele, você vai poder verificar quais são os pontos específicos do seu jogo que a sua placa de vídeo está engasgando. Dessa forma, você pode diminuir o nível de detalhamento para que o seu jogo sempre fique fluido. Claro, você determina quanto de fluidez você precisa e quanto de detalhamento você acha que talvez não seja tão necessário. Além disso, a gente está falando aqui de um monitor que é ergonômico. A gente tem aqui, essa aqui com uma altura máxima, essa aqui com uma altura mínima. A gente pode também fazer a rotação dele até 90 graus. Usa uma base rotacional aqui também. A gente também pode fazer esse ajuste aqui. Então, você consegue colocar ele da forma que ficar melhor para você. Claro, sua postura é importante também. Não adianta você cuidar dos seus olhos se sua postura, se suas costas estão doendo no final do dia. E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.